Sejam bem-vindas a mais um Elas por Elas. A pauta de hoje é sobre saúde. Vamos falar sobre endometriose, essa doença que muitas mulheres falam que é uma doença até na alma. E para nos ajudar com esse assunto, a gente trouxe aqui para o estúdio Gabriela Toledo, médica, especialista no assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre essa doença que por muito tempo foi pouco falada. E hoje a gente já consegue ter essa liberdade, essa abertura, até para conseguir antecipar os diagnósticos. Se popularizou com a história da Anitta. Exatamente. Tem um boom aí dessa história dos sintomas, de tudo, graças à repercussão. Para a gente como profissional é muito bom ter uma pessoa que tem uma amplitude tão grande nas redes sociais. Falar sobre os sintomas até para alertar as mulheres que têm sintomas parecidos, a procurar um especialista para antecipar o diagnóstico. Dar voz a essas mulheres, né? Exatamente. Doutora, o que é que é essa doença, para a gente entender, né? Certo. A endometriose, ela é uma doença que se caracteriza pela presença do endométrio, que é aquele tecido que reveste por dentro o útero, né? Que todo mês ele prolifera e descama, né? E é eliminado na menstruação. E um tecido semelhante a esse endométrio, ele se implanta fora do útero, né? Então, esse tecido, ele responde às oscilações hormonais do ciclo menstrual e é um tecido muito inflamatório. Então, por isso que as mulheres, elas têm muita dor, porque é um tecido que inflama, né? E tudo que inflama dói, né? Entendi. E pode acometer outros órgãos, né? Eu li alguns relatos de algumas pessoas e as pessoas falam em comprometimento do intestino. Por que isso acontece? Isso. Esse tecido, né? Semelhante ao endométrio, ele pode se instalar em qualquer parte do corpo, mas o local mais comum é a pelve da mulher, né? E dentro da pelve, ele pode se instalar em qualquer local. Então, ele pode estar ali nos ovários, pode estar ali no intestino, pode estar na bexiga. E dependendo do local, né? Do grau de extensão, aí vão variar os sintomas, né? É uma doença extremamente heterogênea, porque dependendo do local que esse tecido se implanta, a mulher, ela pode ter os mais variados sintomas, né? Certo. Aí, que sintomas são esses? Quem tá em casa e tá nos assistindo, pode identificar assim, poxa, eu tô me encaixando, mais ou menos eu preciso buscar ajuda. Então, o principal sintoma, né? Que tá associado à endometriose é a dor pélvica, né? Que é o que as pessoas mais associam. Essa dor pélvica, geralmente, ela tá associada ao período menstrual, tá? Mas ela também pode ser uma dor que a gente chama de acíclica, não ter relação com o ciclo menstrual. Além dessa dor pélvica, as pacientes, elas também se queixam muito da dispareunia, que é a dor na relação sexual. Dependendo também do local de acometimento, elas podem ter algumas alterações intestinais, alterações urinárias e até infertilidade, que é outro ponto importante, que a endometriose hoje é uma das principais causas de infertilidade também. E pra gente enriquecer aqui a nossa discussão, a gente vai trazer um relato de uma mulher, a Letícia Reis, que é a nossa repórter, ela foi conversar pra gente ouvir um pouquinho dessa história. Oi, Bárbara, oi a nossa entrevistada no estúdio. Bárbara, hoje eu tô aqui pra conversar com uma pessoa que passou pelo processo da endometriose. Muito obrigada, Nátaly, por ter aceito o nosso convite. Nada melhor do que alguém que passou por ela pra explicar às pessoas o que de fato é a endometriose. Explica pra gente, Nátaly, um pouquinho, de forma geral, o que é a endometriose. Então, a endometriose é uma doença que acomete nós, mulheres, né? Está envolvida com os ciclos menstruais, propriamente, e acontece através das nossas menstruações, que é a menstruação fora da cavidade uterina. Assim, foi explicado a mim desde a minha primeira situação, que foi há 20 anos atrás. Foi quando eu descobri que eu tinha endometriose. Então, é verdade, Nátaly, que alguns médicos, eles negligenciam a endometriose, dizem que não é nada. Isso aconteceu com você? É verdade que acontece, médicos, e nos deparamos com situações de profissionais que não estão preparados. Na verdade, eu acho que nós precisamos estar preparados para receber as dores do outro. E, muitas vezes, os profissionais, eles estão desumanizados para entender que a dor do outro é tão intensa a ponto de paralisá-lo. Então, por muitas vezes, eu bati em portas de consultórios e fui atendida de forma desumana por negligenciar a minha dor. Isso aconteceu comigo várias vezes. De você chegar em uma emergência e alguém dizer que não é nada? De chegar em uma emergência e dizer que não era nada. Em chegar em uma emergência com uma crise hemorrágica e dizer que era normal do ciclo menstrual. E, na verdade, eu sabia que não era, porque nada melhor do que nós para reconhecermos o nosso corpo, né? Então, a gente sabe quando algo está errado, quando a dor é diferente, quando o ciclo é diferente, quando a intensidade é diferente. E é essa necessidade que a gente tem. E como foi quando você descobriu que era, de fato, a endometriose? Então, foi em uma situação bem delicada. Eu estava prestes a me casar, né? Em uma situação, assim, muito feliz da minha vida. E, de repente, eu descobri que eu estava com endometrioma. E, através dos estudos do médico que me atendeu, que foi maravilhoso, porque eu quero salientar aqui que existem também médicos que estão preparados, né? Existem médicos que podem nos atender, mas que a gente precisa bater em muitas portas. E esse atendimento foi feito comigo para que pudesse sanar a minha dor. Porque eu costumo dizer que a endometriose é uma dor na alma, né? A gente tem as dores no corpo, mas ela é muito mais uma dor na alma. Ela reflete no desejo da mulher ser mãe. Ela reflete no desejo da mulher ser mulher todos os dias, né? E ela paralisa. Nesse período que eu conheci a endometriose, percebi e fui descobrir, pesquisar junto com os médicos, né? Através de quando eles me disseram. Eu estava numa situação mais feliz da minha vida. E, ao mesmo tempo, eu fui para uma situação na minha vida ao extremo, né? E tantas coisas passaram na minha cabeça, tantas interrogações. Eu ia casar e não sabia se eu podia construir a minha família, né? Por isso que eu costumo dizer que a endometriose é uma dor na alma. E a gente precisa que os médicos estejam preparados para atender humanamente. Você passou por cirurgias? Eu passei por seis centros cirúrgicos. Eu passei por o primeiro, né? Eu fiz uma retirada do ovário esquerdo e passou a ser de dois em dois anos o centro cirúrgico. Mas eu conheci uma médica maravilhosa que me ajudou e eu consegui ser mãe, né? Que é uma raridade. Hoje meu filho tem 17 anos. Mas uma das coisas que aconteceu nesse decorrer, né? Foi ele estar com restrições com a mãe, né? Em tantos ciclos de hospitalização, tantos ciclos cirúrgicos que eu tive que passar. Mas foram seis centros cirúrgicos. E depois disso, mudou alguma coisa? Depois de todas essas cirurgias, você ainda sente doer? Você ainda sente machucar? Conta pra gente. O que é que acontece? A endometriose tem vários estágios, né? E o meu estágio foi um estágio bem avançado. Então, ela acometeu outros órgãos. Tanto o reprodutivo feminino quanto o digestivo. Então, as sequelas que a endometriose deixa, né? São essas que fazem a gente ficar impossibilitado de certas atividades na nossa vida. Que foi o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho restrições alimentares, hoje eu tenho crises ainda, devido ter afetado o meu aparelho digestivo. Então, o que é que eu não tenho? Eu não tenho mais o ciclo menstrual. Porém, ela ficou. Ela ficou enraizada em algum lugar. Ela ficou comprometida em algum lugar, comprometeu o meu corpo. E aí você paralisa em algumas situações no cotidiano. Você tem como dizer pra gente quais foram os órgãos que também foram acometidos por ela? Sim. Na primeira vez que eu descobri, de imediato, eu descobri e precisei retirar o ovário esquerdo e a trompa esquerda. E depois foram subsequentes cirurgias para o ovário direito. Mas há três anos atrás eu descobri que a endometriose, ela foi para o aparelho digestivo. Eu precisei retirar 10 centímetros do intestino e quase percorreto. Meu Deus, Nathalie. Que situação, né? É tão mais do que a gente consegue imaginar. Eu consigo imaginar o que... Na verdade, não consigo imaginar tudo o que você passou. Você foi muito forte. Então, Nathalie, eu queria encerrar a nossa entrevista com você deixando um recado para as mulheres que têm a endometriose. Mulheres não negligenciem a sua dor, né? A dor da endometriose é real. Ela existe. Existem, sim, profissionais humanos na área da ginecologia, na área da obstetrícia. Busquem. Tem outras alternativas. Eu estou falando aqui, Letícia, de 20 anos atrás. E a gente sabe que a medicina, ela tem avançado e os estudos estão sendo mais intensificados com a endometriose. Então, existem, sim, e existem aqui no nosso estado, profissionais que podem te atender humanamente. Eu não vou citar nomes, mas depois a Letícia pode estar passando para vocês esses profissionais, esses anjos que apareceram na minha vida. E que você não desista, né? A dor, ela existe. A dor, algumas vezes, ela vai permanecer. Mas a gente tem que fazer dessa dor, né? Um testemunho para outras vidas. A gente tem que levar para outras mulheres que essa dor, ela pode existir, mas ela é superada, né? E que a gente tenha algo que a gente possa se agarrar nessa vida, para que essa dor, ela seja não menos intensificada, porque uma dor, ela só sabe quem sente, mas que ela seja mais aliviada. Muito obrigada, Nathalie. Eu queria terminar também a nossa entrevista dizendo que você é muito forte, parabéns, e que você permaneça com essa força que existe dentro de você. É isso, Bárbara. Finalizamos aqui com a Nathalie. E o recado que eu posso deixar também para vocês é que procurem um médico, procurem outro, vão atrás do que realmente vocês sentem, né? No coração de vocês, como no caso da Nathalie, né? Ela não desistiu. Então, não desistam. É com você aí no estúdio, Bárbara. É, mulherada, mais força aí, né? Mais inspiração de força para vocês não desistirem. E, doutora, muito triste a realidade, né? Essa falta de sensibilidade dos profissionais, de acolher essas mulheres. Isso, isso que ela falou é o que a gente vivencia no consultório diariamente, né? Esse é o relato da maioria das pacientes. A endometriose hoje, ela tem sido muito falada, mas por muito tempo, ela foi pouco falada, que até atrasava o diagnóstico. Então, é muito comum esse relato das pacientes que vão em vários médicos, né? Até serem acolhidas, escutadas. E o que eu sempre falo, né? Para as minhas pacientes, nas minhas redes sociais, é que sentir dor não é normal, né? O que ela falou ali, muito importante também, é que a gente, mulher, a gente conhece o nosso corpo. A gente sabe quando algo não está bem, a gente sabe quando algo está diferente, quando é uma cólica mais forte do que o normal. Então, é muito importante a gente se conhecer, né? E sentir dor não é normal. A endometriose, ela é uma doença que ela afeta dois pilares muito importantes da vida da mulher. O primeiro é a qualidade de vida, né? A paciente com dor, ela não consegue trabalhar, não consegue fazer atividade física, não consegue ter uma vida social. Então, o primeiro pilar é essa qualidade de vida, que a endometriose, ela pode comprometer. E o segundo é a fertilidade, né? O sonho, né? Isso, o sonho de ser mãe. Então, é uma doença muito cruel, porque através desses dois pilares, ela gera esse sofrimento na alma, como ela mesmo relatou. É muito mais do que uma dor física, né? E ela relatou muito bem aí na entrevista. E eu queria saber do tratamento, né? Ela falou ali em seis cirurgias. Existe cura? Existe um tratamento que não seja cirúrgico ou só realmente a cirurgia que resolve? Como é conduzido esse tratamento? Então, a endometriose, ela é uma doença crônica, né? Ela não tem cura. É que nem a hipertensão, a diabetes, a gente não consegue curar a endometriose. Mesmo que a gente faça a cirurgia, retire todos os focos, a gente não consegue curar, tá? Ela é uma doença crônica. Mas ela tem controle, né? Hoje a gente já tem um bom manejo das pacientes, né? Pra melhorar a dor, tornar possível o sonho de ser mãe. Então, a gente consegue fazer um bom manejo. O tratamento, ele depende muito do que a paciente apresenta, porque a endometriose, ela é uma doença muito heterogênea, né? Cada paciente, ela se apresenta de uma forma. Então, o tratamento depende muito do que a paciente apresenta e do que ela deseja. Então, o tratamento, ele é sempre individualizado, tá? Mas de uma maneira geral, o tratamento, ele é sempre multidisciplinar, né? A paciente, ela precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, como eu falei, a endometriose é uma doença muito inflamatória. Então, acompanhamento junto com a nutricionista pra fazer um plano alimentar, uma suplementação adequada. Atividade física regular, né? A fisioterapia pélvica ajuda muito também. Já tem alguns trabalhos mostrando que a acupuntura também beneficia muito essas pacientes. psicoterapia, né? Fazer, às vezes, até com psiquiatra. E também, às vezes, a gente precisa do acompanhamento junto com o médico da dor, né? Nos casos mais avançados, né? E o tratamento, nós temos o tratamento da dor e o tratamento da fertilidade, né? Cada paciente se apresenta de uma forma, né? E depende do que a paciente apresenta. Entendi. A gente viu ali que ela comentava sobre muitas consequências, não é? É. A cirurgia, hoje, a gente já tem indicações bem precisas, né? Como eu falei, em todo caso, a gente tem que individualizar, né? Mas hoje, a gente já tem algumas indicações maiores, né? Por exemplo, pacientes que não respondem ao tratamento clínico. Hoje, a nossa preferência é sempre tentar manejar clinicamente, né? Pra, justamente, impedir esse número grande de cirurgias. Principalmente quando a paciente é muito jovem, né? Porque, como eu falei, não tem cura e tem chance de recorrência. Então, quanto mais cedo a gente opera uma paciente, maiores são as chances dessa doença voltar, né? Então, a gente tentar ao máximo fazer tratamento clínico, mas, infelizmente, tem alguns pacientes que não respondem. Então, a gente tem que ir pra cirurgia, né? E hoje, o que é preconizado no tratamento cirúrgico pra endometriose é a cirurgia em um único tempo. A gente tentar realizar o máximo, tirar o máximo de focos da endometriose. Por isso que também é importante um exame de imagem adequado pra gente conseguir mapear essa doença bem na pelve. Pra quando a gente for pra cirurgia, a gente saber exatamente quais são os locais. Pra não ter que ficar fazendo vários procedimentos. Eu acho que ficaram duas lições importantes aí. Uma, na minha visão, do alerta pra os profissionais se sensibilizarem com as pessoas. Que a gente, muitas vezes, tá ali no dia a dia, tão no automático, fazendo, exercendo nossas competências, nossas funções. E esquecemos que não são números, que não são objetos, são pessoas. São vidas que você tá ali cumprindo um papel fundamental, que é um apoio e uma orientação, né? Que esses médicos fazem na vida dessas mulheres. E é uma luta, uma luta, mulher sendo mulher, com tantos desafios e ainda com doenças específicas de gênero, né? Exatamente. E é uma doença bem prevalente, né? Afeta aí 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. Então a gente tem que ficar atento mesmo, procurar um especialista. E a outra lição é procurar a orientação, né? Exatamente. Um alerta pra os profissionais pra se sensibilizarem e o outro alerta, eu acredito que seja pra busca de ajuda, né? Exatamente. Qual a mensagem final que você pode deixar como profissional, tanto pra elas quanto pra colegas? Certo. O recado que eu queria deixar aqui, o primeiro, né, que eu já falei, é que sente dor não é normal, né? Não negligenciem sua dor, procurem um especialista. A endometriose, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, ela precisa de acompanhamento ao longo da vida, né? Mas a gente tem controle, consegue fazer um bom manejo, tanto pra devolver a qualidade de vida pras pacientes, pra elas conseguirem retomar suas atividades normais, né? Do dia a dia. Tanto também pra gente conseguir devolver esse sonho de ser mãe nas pacientes infertos. Então, hoje a gente já tem várias maneiras aí das pacientes com endometriose e infertilidade e conseguir levar esse sonho de ser mãe pras mulheres. Então, procurem um especialista. Obrigada pela sua presença, pelos conhecimentos, pelo seu tempo, né? Dispor do seu tempo pra vir aqui, mas sabendo que é uma boa causa, né? A gente tá aqui contribuindo com quem vai nos assistir. Sim. Gente, nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã Alagoas, canal 35.2 da sua TV aberta, às 8 horas da noite e às 8 da manhã também. Nosso programa fica disponível nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Também, quem preferir, eu vim no carro, no ônibus, indo pro trabalho, na 105.5, Rádio Senado Cidadã. Até a próxima edição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.